A gente, na primeira parte, falou o que era a taxonomia, a importância da sistemática, que vai ajudar nos processos de classificação, a filogenia, que mostra a organização dos grupos animais, também importante para a taxonomia, e terminamos falando dos níveis taxonômicos, aqueles oito níveis taxonômicos que vão se agrupando, e aí eles são separados por abrangência de seres. O domínio, onde tem os seres mais abrangentes, mais diferentes entre si, que é formado por reinos de seres semelhantes, que é formado por filos semelhantes ou divisões, que é formado por classes semelhantes, formadas por ordens semelhantes, as ordens são formadas por famílias semelhantes, que são formadas por gêneros semelhantes, que são formadas por espécies semelhantes também. Quando você tem seres semelhantes da forma, a morfologia, no metabolismo, fisiologia e na genética, que naturalmente cruzam entre si e tem filhos férteis, falamos de seres de uma mesma espécie. A espécie semelhante forma um gênero semelhante, uma família, e assim sucessivamente, crescendo os níveis taxonômicos. Cheguei a comentar com vocês na aula 1, dessa palavra ridícula aí, mas que ajuda você a guardar a ordem dos níveis taxonômicos. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Do, re, ficou, faz. O do para domínio, o re para reino, o fi para filo, o C para classe, o O para ordem, o Fá para família, o G para gênero, o E para espécie. Então, do, re, ficou, faz. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Passou rápido assim, porque a gente já tinha falado disso anteriormente. Também mostrei isso, né? Raças de cachorros formam uma mesma espécie. Espécies semelhantes formam o mesmo gênero. Gênero semelhante forma uma mesma família. Família semelhante forma uma mesma ordem. Esse desenho está repetido aqui, tá bom? Ó, ordem aqui. Ordem semelhante forma a mesma classe. Classe semelhante, o mesmo filo. Filo semelhante, o mesmo reino. E reino semelhante, o mesmo domínio. O reino semelhante, sim. Reino animal, reino vegetal, reino funge e reino prototista, ou reino protista, são semelhantes. Semelhantes em quê? Todos são formados por seres eucariontes. Aí formam o domínio eucária, tá vendo? Similaridade, formam um nível taxonômico superior. Belezinha? Esse esquema serviu para mostrar como vai mudando a abrangência ao longo dos níveis taxonômicos. Domínio e reino, né? Domínio é o nível taxonômico mais abrangente, que pega seres mais diferentes. Por exemplo, o domínio acima do reino animal é o domínio eucária. No domínio eucária, tá uma planta, tá um animal, tá um fungo, tá uma alga, tá um protozoário. Então tem vários seres diferentes. À medida que você vai descendo os níveis taxonômicos, os seres vão ficando cada vez mais parecidos, ou você vai me dizer que um lobo e um cachorro não são bem parecidos. Que um cachorro não parece bastante com um coiote. Então formam o mesmo gênero, até que eu chego no cara mais específico de todos, a espécie. Onde os seres são semelhantes demais e ainda tem uma compatibilidade reprodutiva. Belezinha? Aí tá mostrando pra vocês o grau de complexidade, como vai aumentando a complexidade. A espécie menos complexa de todas, o cachorro. E aí vem cachorro, lobo e coiote formando o mesmo gênero. Raposa, coiote, lobo e cão formam a mesma família. Urso, leão, onça, raposa, lobo, coiote e cão formam a mesma ordem. E assim sucessivamente, aumentando o número de seres, quanto maior o nível de complexidade do nível taxonômico. Belezinha? Galera, mudando um pouco de assunto, mas seguindo ainda na taxonomia. Quando nós classificamos os seres vivos, uma coisa importante da classificação é você nomear o ser vivo. Bom, mas qual é a relevância de nomear o ser vivo? Gente, o mesmo ser vivo, dependendo do local que você esteja no mundo, pode ter nome diferente. E, obviamente, sem dificuldade demais, você conseguir estudar esse ser vivo em locais diferentes. Por exemplo, eu saio daqui pra Alemanha e falo que quero estudar um sabiá. Aí eu chego lá e falo pro cara sabiá. O cara não sabe nem o que é sabiá. Vai procurar sabiá, não vai achar. Claro, se ele é um Google, com tradução, pode facilitar a vida. Mas, em níveis normais, usando só livros, ele não vai saber quem é o sabiá. Então, se eu usar o nome científico do sabiá, o nome científico do sabiá é o mesmo no Brasil ou na Alemanha, na Rússia ou na Suécia, no Panamá ou em Gana, na África do Sul ou na sua casa. É sempre igual. Nome científico vai ser sempre o mesmo. E aí, por isso, é importante você pôr nos seres vivos um nome científico que seja comum no mundo inteiro pra facilitar demais o estudo dele em taxonomia. Quer ver um exemplo bem simples? Uma das coisas, uma das comidas que eu mais curto é uma carne de sol com aipim. Mas, quando eu chego no Nordeste e peço uma carne de sol com aipim, geralmente eu peço uma carne de sol com macaxeira. Já em Minas, eu posso pedir uma carne de sol com mandioca. A mesma coisa ocorre com tangerina, que é uma fruta que eu mais gosto. Eu podia pedir também uma mexerica. Podia pedir uma pocã. Então, assim, muda o nome popular dos seres vivos e isso dificulta demais o estudo. Então, por isso, classificar de uma forma comum a todos fica bem mais fácil. E pra classificar um ser vivo, vamos obedecer algumas regras de nomenclatura. Primeiro, o idioma escolhido é o latim. Por que o latim? Porque é uma língua morta. Uma língua que não se altera. Como o latim não se altera, fica difícil que vícios de linguagem ou novidades linguísticas atrapalhem na formação do nome científico. Segunda coisa. O nome científico deve ser destacado do texto. Como assim? Ou sublinhado, como está aqui... Desculpem. Ou sublinhado, como está aqui Homo sapiens, ou em itálico, como está o canes familiares, ou, entre aspas, como está Drosófilo Amelano Gaster. Só como curiosidade, Homo sapiens é o nome da nossa espécie, espécie dos humanos. Canes familiares é o cachorro doméstico. E Drosófilo Amelano Gaster é a mosca das frutas. Esses nomes científicos aqui estão destacados do texto como sublinhado, itálico, ou entre aspas. Podia eu botar em negrito? Nesse caso aqui eu podia? Não. Porque eu usei a palavra latim em negrito. Se a palavra latim não estivesse em negrito, eu podia botar. Porque eu tenho que destacar do texto. Legal? Nomeclatura de uma espécie. Se eu dou um nome para espécie, eu sempre vou usar dois nomes. Dois nomes. A nomeclatura de uma espécie é binominal. O primeiro nome é o termo referente ao gênero. O gênero que a espécie faz parte. A Crotalus duríssimos é a cascavel, cobra cascavel. Onde Crotalus é o gênero delas. A jararaca é a Crotalus terríficos. Ou seja, jararaca e cascavel fazem parte do mesmo gênero. Crotalus, termo referente ao gênero. O duríssimos é o termo referente à espécie. É o epípeto de espécie. É o termo que refere a qual espécie aquela espécie pertence no gênero que ela faz parte. Exemplo, a cascavel é a Crotalus duríssimos. A Crotalus terríficos é a jararaca. Se você notar o nome inicial é o mesmo, porque faz parte do mesmo gênero. O que muda é o epípeto de espécie. Mas não esquece, qual é o nome da cascavel? Duríssimos? Não. Qual é o nome do cachorro? Familiares? Não. O nome da espécie do cachorro é canes familiares. O nome da espécie da cascavel é Crotalus duríssimos. Por quê? Porque o nome de uma espécie sempre é binominal. Subespécie ganha três nomes. Esse é o gato selvagem africano. É o Félix Silvestres Líbica. Gato selvagem africano. O gato selvagem americano vai ter outro nome. Vai ter uma outra partícula. Então, de acordo com o nome da subespécie, três partículas aparecem para dar nome a ela. Nome de outro nível taxonômico qualquer sempre é iniciado com maiúsculo. Isso aqui é porque eu acabei esquecendo de falar aqui em cima. O termo do gênero, o termo genérico, ele sempre inicia com maiúscula. E o epípeto de espécie começa com letra minúscula. Então, quando você bota o nome de uma espécie em algum ser, a inicial do gênero é maiúscula e todo o resto é minúsculo. Nota o homo sapiens, só o H maiúsculo. Canes familiares, só o C maiúsculo, está vendo? Mesma coisa que um dinosófilo no melanogáster. E qualquer outro nível taxonômico sempre inicia com maiúscula e o resto é minúsculo. Beleza? E a próxima regra, a última que eu vou falar, tem mais algumas, mas as mais importantes que estão aí. Quando a gente dá o nome à família, geralmente a gente usa um sufixo. Se a família é uma família do reino animal, costuma terminar com idea, o nome dela. Por exemplo, canídea, canídeos, a família dos cachorros. Felídea, a família dos felinos. Nos vegetais, termina com ácia. As crassuláceas, que são as plantas que vivem em um lugar muito seco e só abrem estômatos a nois para absorver gás carbônico. As bromeliáceas, que tem aquele formato de planta que parece coroa de abacaxi. Então, ácia é o sufixo para família em planta e dia, sufixo para famílias em animais. Então, essas são as regras de nomenclatura que nós usamos para classificar os seres vivos. Legal? Divisão de seres vivos. Bem, os seres vivos têm duas divisões de estudos taxonômicos que são usados até hoje, desde hoje. A divisão em três domínios, ela foi desenvolvida em 1990 por um cara de nome, o Uzi. E o Uzi separou os seres vivos em três grandes grupos. O domínio bactéria, onde estão as bactérias verdadeiras, são chamadas de eobactérias, seres intestinais, enterobactérias, as cianobactérias, as algas azuis, aquelas bactérias que fazem fotossíntese, bactérias que têm uso mais comum, causam doenças na gente, bactérias de interesse econômico, que participam do ciclo de nitrogênio, por exemplo. Então, as bactérias mais comuns da vida, lactobacillus, que fazem iogurte, essas bactérias que têm condições de vida mais comuns em ambientes mais normais para a gente, são chamadas de eobactérias. Fazem fotossíntese ou não, vivem em ambientes favoráveis à vida de outros seres também, causam doença na gente, são as eobactérias, beleza? O segundo domínio é o domínio arqueo. Ele foi chamado inicialmente de arqueobactéria. Tanto é que você vê aqui, alguns têm o nome bactéria dentro, está vendo? Só que hoje o nome correto é arqueo. São os procariontes primitivos. Como assim? Procarionte é ser que não tem membrana nuclear. Rangel, bactéria não tem. É procarionte, está certo. Existem dois domínios de seres procariontes. O domínio das bactérias, eobactérias, bactérias verdadeiras, e o domínio das arqueo. As arqueo também são procariontes. A diferença é que elas vivem em ambientes onde outros seres vivos não costumam viver. Elas costumam ser chamadas de seres extremófilos. Vivem em um ambiente inóspito para outros seres. Por exemplo, as alobactérias vivem em ambientes absurdamente salgados. O mar morto, que fica entre Israel e Jordânia, no Oriente Médio, tem esse nome porque nenhum ser vivo sobrevive lá. Mentira. As arqueo, do tipo aloftas, sobrevivem ali. Metanobactérias, bactérias metanogênicas. Gera metano. Estão presentes, por exemplo, nos estômagos de ruminantes. Termoplasma. São bactérias que vivem em ambientes de temperatura muito alta. São as termogênicas. Bactérias que sobrevivem em ambientes a 94 graus Celsius. Termogênica, não, desculpa. As bactérias térmicas, que vivem em ambientes de até 94 graus Celsius. Em outros seres vivos, DNA e proteínas desses seres desnaturariam. Neles não, que suportam a alta temperatura. E ambientes que enxofre. Essas bactérias vivem em ambientes, por exemplo, como lagoas vulcânicas, altamente ricas, altamente ácidas e ricas em enxofre. As arqueo, então, são seres procalionais que vivem em ambientes onde outros seres não conseguem viver. E o terceiro domínio é o domínio eucária. Domínio dos seres eucariontes. Quem está aqui? Nos eucariontes estão os animais, estão os vegetais, estão os fungos. E o bando de ser protista, prototista, que é eucarionte, mas tem vida absurdamente mais simples. Desde seres como as algas, alga vermelha, alga verde presente, até seres como as euglenas, que também são algas mais unicelulares, e são mixotróficas, né? Se alimentam por fotossíntese ou não, dependendo da condição ambiental. Os seres onde estão as amebinhas, presentes no meio. Então, se o cara é eucarionte, domínio eucária. Se ele é procalionte, ou domínio bactéria, ou domínio arqueo. Arqueo são os procaliontes de vida em situação extrema. Bactéria são os procaliontes de vida em condições mais comuns à nossa vida. Esses são os três domínios da classificação de seres vivos atual. Já cai assim o Enem. A classificação, aí só para dividir, né? Os seres vivos são divididos em domínios. Os domínios em reino. E aí vem os níveis taxonômicos todos que você conhece. A classificação mais antiga é de 1969, de um cara chamado de Wittaker. Wittaker fez uma classificação que dividia os seres vivos em cinco reinos. O reino dos procariontes, chamado de reino monera. O reino dos seres primitivos, os prototictistas. O reino dos seres vivos, algas e seres unicelulares terem presente aqui, aqui são algas. Aqui seriam os procariontes, os seres que teriam dado origem a fungos e animais. Nós temos o reino das plantas, o reino dos fungos e o reino animal. Cinco reinos classificando seres vivos. O bacana desse esquema é que nos dá a impressão que os animais têm o reino mais abundante, com mais seres, maior reino de todos. Não dá para comparar em nada com monera. Os primeiros seres vivos foram procariontes. Então esse é o reino que tem a maior quantidade de seres. E seres tão diferentes, tão diferentes, que chegaram a ser separados em dois domínios. Só para te falar aqui, uma diferença muito importante que separa uns dos outros é que bactérias, por exemplo, possuem o DNA espalhado no citoplasma sem estonas, que são proteínas de apoio ao DNA. Já as arqueo possuem estonas. Então já há uma diferença que até que aproxima as arqueo dos eucariontes. Evolutivamente falando, consideram as arqueo mais próximas evolutivamente dos eucariontes do que as bactérias verdadeiras. Belezinha? Aí está só uma amostra para vocês dos seres que formam os cinco reinos da classificação do Hittker. Ainda aparece um bano de prova e um bano de questão que você vai ver na sua frente. Está vendo o reino protista aqui? Era o nome mais primitivo. Hoje ganhou o nome de reino prototista. Mas nada errado em chamar de protista, porque já aparecem... Provas recentes também usaram esse nome. Beleza? Isso aqui eu acho que a gente já está finalizando, mostrando os genes para vocês. Uma separação evolutiva. A origem da vida traz as bactérias para o ambiente. Depois surgem as arqueobactérias. Com a presença de núcleos, surgem os eucariontes, que formam os seres do reino protista. Aí surgem os seres multicelulares, onde as algas aparecem aqui. Desse grupo de onde vieram as algas, a evolução trouxe o aparecimento das plantas, quase que ao mesmo tempo do aparecimento de fungos e animazinhos. O reino funge do reino animal, vieram de um mesmo braço evolutivo. E o reino que deu origem às algas, também o ramo evolutivo que deu origem às algas, acabou dando origem ao reino vegetal também. Beleza? Eubactérias e arqueobactérias foram as primeiras a surgir da Terra. Desses grupos surgiram os seres protistas, e os protistas, dos protistas primitivos, evoluíram plantas, fungos e animais. Por favor, a gente não pode falar, pelo amor de Deus, não faça isso. A bactéria se transformou em protista. O protista se transformou em animal. Não, antepassados do protista atual deram origem a eles e aos animais, às plantas e aos fungos. Essa é a forma mais correta da gente fechar o processo. Tudo bem? Gente, e com isso a gente fecha a parte inicial, onde a gente fala de taxonomia. Isso é uma introdução à taxonomia que vai continuar. Vai continuar como agora? Agora a gente vai falar dos seres vivos, dos grupos de seres vivos. O primeiro grupo de seres vivos que eu falo com vocês são os seres procariontes, o que era reino moneda. Depois vamos falar de reino prototista, reino funge, reino animal, que aí vai demorar, porque no reino animal desmembramos os filos, certo? Inclusive as classes quando são necessárias. Alguns filhos são importantes falando das classes. Cordados, artrópodes, moluscos. E botânica fechando o processo como um todo, beleza? Então essa parte de introdução de taxonomia, fechada. Próxima aula que você vai ver, já vamos começar a falar dos seres procariontes. Rangel, e os vírus? Vírus não são seres vivos, segundo as classificações mais atuais que falam desses seres, beleza? Mas vírus, você também costuma ver em taxonomia. A gente vai ver aqui. Mas tem gente que vai sentir falta, durante essas aulas, de doenças. Vai sentir falta de falar de bactéria e bacteriose. De protozoar e protozonose. É porque eu lido isso, trabalho disso de uma forma melhor, quando dou nessas matérias de forma separada. A gente vai ver isso de forma mais compacta em parasitologia, em programa de saúde, beleza? Nesse momento, taxonomia é o assunto. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Continua sempre estudando. Tamo junto. Ranjal se despedindo. Valeu. Bons estudos, hein? Saúde.